O que acontece se você morrer? Como que fica o seu patrimônio financeiro, o seu patrimônio imobilizado? Como que fica a sua casa, o seu apartamento? A sua família pode vender uma casa ou apartamento depois da sua morte? A sua família pode ir lá no banco, sacar o dinheiro, os seus herdeiros podem sacar o dinheiro da corretora, vender as ações, transferir o dinheiro? É um assunto bem delicado, porém, uma pergunta muito interessante vindo aqui das redes sociais. Uma outra pergunta. Toca Petrobras a R$42,00, meu preço médio é R$30,00, R$32,00. Vale a pena vender a Petrobras? Outra pergunta muito importante aqui. Vendi e comprei fundos imobiliários e ações ao longo de 2023. Como que fica a declaração do imposto de renda? Estou preocupada. Uma outra pergunta muito importante e interessante aqui vindo lá do Instagram. Se você ainda não me segue nas redes sociais, link na descrição aqui, tem um link aqui do Instagram para você estar seguindo a gente lá e interagindo. Quem sabe eu possa trazer uma pergunta vindo de você para poder ajudar as pessoas, te ajudar, trazer clareza para a galera aqui. Bem, vamos direto ao ponto, porque eu sei que o seu tempo vale ouro e vamos para a pergunta mais interessante que eu achei ao longo da semana sobre sucessão patrimonial. Se você morrer, o que acontece com o seu patrimônio, seus bens? A sua família pode ir lá no banco sacar, pode sacar o dinheiro da corretora, vender um carro seu depois da sua morte? O que acontece? Vamos direto ao ponto. Se você tiver um patrimônio, seja ele qual for, a quantia que for, depois da sua morte, com o seu falecimento ficará tudo bloqueado até que se abra um inventário e até fechar esse inventário, aí sim esse patrimônio será desbloqueado. Pouquíssimas pessoas falam desse assunto, mas ele é muito importante, tá? Muito importante. Talvez você tenha aí dependentes, talvez sua esposa é sua dependente, não trabalha, é dona do lar, talvez você tenha filhos dependentes, o seu marido é seu dependente e você tem essa preocupação, né? Caramba, se eu morrer, o que acontece? Então eu estou aqui para te falar. Olha só, fica tudo bloqueado. Por que fica bloqueado? Porque o governo vai morder um pedaço. O governo tem direito a um pedaço do seu patrimônio que dependendo do Estado pode chegar até 12%, né? Vai 4%, tem Estado que é 6%, 8%, chegando até 12% dependendo do seu Estado. Além disso, tem a taxa de cartório, além disso tem emolumentos, custo do advogado, tá? Podendo chegar a 20% para poder abrir até fechar esse inventário. E normalmente demora até 24 meses, 2 anos para ser desbloqueado esse bem. Muita gente pensa o seguinte, caramba, então eu vou ter um custo, né? Eu posso utilizar o valor financeiro do falecido para poder arcar com esses custos? Não pode, tá, galera? Não pode. Fica tudo bloqueado. Não tem como. Então se a sua família, se os seus herdeiros não tiverem um valor financeiro para custear esse processo, vai ficar mais tempo ainda bloqueado. Até que o juiz autorize você vender aí um apartamento para poder utilizar do valor desse apartamento, para poder custear esse processo até vender esse apartamento. De repente você vai ter que colocar a venda a um apartamento de 1 milhão a 500 mil para poder vender rápido e ter direito a todos esses bens, né? Então é um momento muito delicado, difícil, mas tem que ser falado. As pessoas não acabam se preparando para esse momento e é um momento que chega, infelizmente, para todos. É por isso que com os meus clientes aqui a gente faz um planejamento sucessório. Tem que ter um planejamento sucessório. Não adianta você construir um patrimônio e não deixar a sua família resolvida caso você venha a falecer, tá? Então esse planejamento sucessório é justamente para você ter um valor financeiro caso você venha a falecer para custear todo esse processo o mais rápido possível e aí a sua família ter direito aos seus bens, ter direito aí à repartição junto do governo ao que você construiu ao longo de todo esse tempo, tá? Então respondendo a pergunta aqui fica tudo bloqueado. Se os seus herdeiros tentarem fazer qualquer tipo de transferência via PIC, saque, vender um carro, um apartamento podem ser até processados por causa disso, tá? O banco, se autorizar, pode ser processado também. É contra lei. Então é um assunto muito sério. E o planejamento sucessório pode ser através de um seguro de vida, por exemplo, ou pode ser através de um investimento que não existe a necessidade de um processo de inventário, por exemplo, uma previdência privada. Então planejamento sucessório, galera, tem que existir. Se você ainda não tem um planejamento sucessório, me chame aqui. Vamos bater um papo, tá? Sem custo nenhum para você. Eu te explico como é que funciona. Dependendo de você, também não tem ainda investimentos com a ajuda de um assessor. Estou aqui para te ajudar. Está ali na descrição totalmente gratuito. Já sou remunerado aqui pela corretora e eu trago clareza em relação a tudo isso daí. Vamos lá. Segunda pergunta. Petrobras é R$42 e o meu preço médio é R$32. Vale a pena vender a Petrobras? Bom, olha só. Depende. Depende da sua estratégia. Se você comprou a Petrobras lá atrás por recomendação de alguém, carteira recomendada, acreditando que ia surfar uma onda de crescimento e ganhar muito dinheiro, parabéns, você ganhou R$10 de valorização ao longo desse período e não sei quando você comprou a Petrobras. Agora, se você comprou porque alguém indicou ou comprou não sabendo muito ao certo como seria essa valorização, você comprou meio no escuro. Não tinha uma estratégia junto com você. Eu costumo dizer aqui que quando você vai investir em ações, você pode partir do princípio de duas estratégias. Ou ganho de capital ou ganho de renda e a terceira, os dois. Você ganhar no capital e ganhar no dividendo que é o que a gente procura. Agora, se a sua prioridade é ganho de dividendo, não faz sentido vender a Petrobras. Mesmo a R$42. Por quê? A Petrobras é uma das empresas que mais pagam dividendos no mundo. No mundo, tá? E acho que em 2022 foi a que pagou mais dividendos no mundo. Interessantíssimo isso, né? E assim, se você vender a Petrobras, basicamente você está matando a galinha que bota os ovos. Se você visa os ovos, você não pode matar a galinha. Porque se você matar a galinha, você vai ficar sem comer o ovo. Basicamente é isso. Se você visa dividendos, se você vender a Petrobras, você vai ficar sem dividendos. Agora, se você mantiver a Petrobras na sua carteira, se ela tiver uma queda, você ir sempre comprando para aumentar o seu patrimônio, cada vez mais, você vai receber mais dividendos. Agora, se você vender, você está visando o ganho de capital. Se você começou a investir visando o ganho de capital, é prioridade para você, então faz sentido você vender a Petrobras. Está tendo uma valorização muito grande. Está batendo recorde na sua cotação. Ela nunca bateu R$42,50, né? Ao longo de toda a sua história. Parece que lá atrás, acho que há 11 anos, ela chegou mais ou menos a esse valor. Ou seja, está batendo recorde. Então sim, é o momento de vender se você visa o ganho de capital. Então se você visa o ganho de renda, não faz sentido vender. Espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Beleza? Terceira pergunta. Vamos lá. Olha só. Comprei fundos imobiliários e vendi em 2023. Como que fica o imposto de renda? Estou preocupado. Vou falar de fundos imobiliários e também de ações. Olha só. Se você comprou ações e vendeu em 2023 e nessa venda durante um mês ultrapassou, falando de ações, depois eu vou falar de fundos imobiliários, e nessa venda durante um mês ultrapassou 20 mil reais e você obteve lucro nessa transação, você teria que pagar uma DARF lá no período. Essa DARF no valor de 15% em cima do lucro que você obteve. Exemplo. Poxa, comprei a Petrobras e ao todo deu 19 mil. E no mês seguinte eu vendi a 21 mil, ganhando 2 mil reais nessa transação, você ia precisar apurar um lucro em cima desses 2 mil reais, 15% em cima desses 2 mil reais e pagar uma DARF até o mês seguinte, no final do mês seguinte da negociação. Beleza? Se você não fez isso, você vai precisar fazer e vai rolar aí uma multa em cima desse processo. assim também serve para os fundos imobiliários. Bom, as ações é o seguinte, você tem a isenção de até 20 mil negociado durante o mês. Então você não precisa se for abaixo de 20 mil, se você obteve lucro, mas foi uma negociação durante o mês que não ultrapassou os 20 mil reais, você é isenta. Você não vai precisar apurar essa alíquota de 15% em cima da lucratividade. Agora, ultrapassando os 20 mil você tem a obrigação. Para os fundos imobiliários não existe essa isenção. e também a alíquota do imposto é diferente, é 20%. Então se você comprou fundo imobiliário em 2023 e vendeu tendo lucro a qualquer momento, era para você ter pagado 20% em cima da lucratividade na realização desse lucro, na venda. Exemplo, comprei um fundo de papel a 10 reais, ele chegou a 11 reais, eu fui lá e vendi. Tem que ser apurado 20% em cima desse 1 real de lucro que você obteve. Não existe isenção por quantidade, por quantia, por valor em transação. Se você não fez isso, vai precisar fazer, vai ter uma multa aí, vai ter que pagar essa multa, vai ter que juntar essas ARFs, todas essas informações e entregar para o seu contador para poder declarar o imposto de renda. Montini, é eu que faço a minha declaração de imposto de renda. Se você está em renda variável, comprou, vendeu e você não sabe ao certo, poxa, paga aí alguém, paga 200, 300 reais de contador para poder fazer para você, para você não ter dor de cabeça. Se você não tem, a gente ajude, nos chama aqui e a gente também pode te ajudar quanto a isso. Muito bem, esse foi o vídeo, espero que tenha esclarecido para vocês essas três perguntas interessantíssimas. Se você não tem assessor de investimento ainda, conte comigo, se inscreva no canal, deixe o seu gostei muito importante para a gente, estou com uma meta de bater 10 mil inscritos ainda esse ano, se puder nos ajudar, fico muito grato, tá bom? Tamo junto e até a próxima.